Olá pessoal, aqui é o apóstolo Ivani Vieira, Paz do Senhor Jesus. Nós estamos estudando os 150 salmos da Bíblia e hoje é o salmo de número 31, salmo de Davi. Ele contém 24 versículos, seria muito, vai gastar muito tempo para a gente estudar. Então nós vamos estudar alguns versículos só, ok? Vamos ao versículo de número 3. Versículo de número 3 diz assim, Então olha aí o Senhor instruindo Davi a escrever esse salmo maravilhoso. Ele começa aqui no versículo 3, vamos começar para tentar entender o que ele diz. Visto que tu és minha rocha e a minha fortaleza. Então Davi considerava o Senhor como a rocha e a fortaleza dele. O que significa isso? Aquele Deus em que ele poderia confiar. Que ele poderia se segurar. Que ele poderia ficar tranquilo, que não ia acontecer nada com ele. E por amor do nome dele, guia-me e encaminha-me, Senhor. Então Davi queria ser guiado e encaminhado pelo Espírito de Deus. Ele não queria andar nos seus próprios caminhos. Ele não queria ir onde ele queria, casar com quem ele queria. Ele queria que o Senhor o direcionasse. E quando o Senhor nos direciona, irmãos, com certeza ele nos protege. Deus não tem responsabilidade nenhuma com rebelde. Eu sempre digo isso. Porque se ele manda a gente ir para a direita e a gente vai para a esquerda, ele não tem responsabilidade de nos guardar. Ele não tem responsabilidade de nos prosperar, por exemplo. Por exemplo, quando Deus disse para Abraão, Abraão eu vou te fazer um homem próspero. Mas sai de o dos caldeus, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Se você me obedecer, eu vou te prosperar, vou realizar o sonho que você tem de ter um filho, mesmo na sua velhice. Eu vou proteger você dos seus inimigos. Não vai acontecer nada contigo, mas me obedeça, Abraão. E Abraão obedeceu ao Senhor. Tem muitos que não obedecem a Deus e querem a mesma bênção de Abraão. Parece que estão com algum problema, algum problema mental. Desculpa o termo. Por quê? Porque Deus, está bem claro na Bíblia, que Ele só abençoa aquele que eu obedece. Então Davi, olha só, ele fala assim, me guia e me encaminha, porque tu és minha rocha e minha fortaleza. Versículo 6. Eu odeio aqueles que se entregam a ídolos inúteis. Eu confio no Senhor. Há pessoas que se entregam a ídolos inúteis. O que são ídolos inúteis? Todo aquele que a gente adora que não seja Deus. Há pessoas que adoram imagens, há pessoas que adoram espíritos malignos, entidades que não trazem benefícios para ninguém. Há pessoas que adoram homens, tem pessoas que adoram dinheiro. Enfim, ídolos inúteis são tudo aquilo que não é Deus. Nós devemos adorar a Deus. Se Deus falar alguma coisa, a gente tem que fazer. Não importa quem pensa o contrário, não importa o dinheiro, não importa a fama, não importa os santos, as entidades, os pastores, não importa nada. O que importa é o que Deus está falando. Então, Davi fala que odeia tudo aquilo que é idolatria. Ele apenas adora o Senhor e confia em Deus. Então, se Deus falar, irmãos, vai tranquilo. Fecha os olhos e mergulha. Embora você não esteja entendendo nada, faça o que Ele está falando. Confiar no Senhor traz muito lucro para nossas vidas. Versículo 9. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois estou angustiado. Consumidos de tristeza estão os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Davi aqui está clamando pela misericórdia de Deus, porque ele estava angustiado e estava consumido de tristeza os seus olhos. Quer dizer isso, por mais que a gente seja uma pessoa fiel a Deus, por mais que a gente seja uma pessoa que vai na igreja, que faz a vontade de Deus, que lê a Bíblia, que ora, que foge do pecado, mesmo assim temos tristezas, mesmo assim temos tribulações, mesmo assim temos angústia. E com mais força a gente clama a Deus, Deus nos livra dessa angústia. Deus joga por terra essa angústia. Deus alegra o nosso coração de novo. Então Davi estava clamando ao Senhor, Senhor, eu estou passando uma luta. Senhor, eu estou passando uma situação aí difícil. Então às vezes a gente passa situações difíceis na nossa casa, no casamento, até mesmo dentro da igreja. Nós temos que clamar. Há pessoas que passam situações difíceis na igreja, em outros lugares, e ficam só praguejando, se abrem com todo mundo, confiam nos outros. Começa a contar pro irmão X, pra irmã X, começa a ir pras esquinas contar. Não é isso que Davi fala. Davi confia no Senhor, dobra o joelho e falou com o Senhor, eu vou ficar quieto agora. Não sai se abrindo com todo mundo, contando pra todo mundo, porque isso é um tipo de vingança. Se alguém fala mal de mim, está me perseguindo e eu começo a contar pros outros, ou seja, eu estou me vingando, falando mal daquela pessoa. Deus não vai ser comigo. Deus só é meu advogado se eu fechar a boca. A Bíblia diz que Jesus foi para o matadouro como uma ovelha muda. Hoje tem muita gente indo para o matadouro como uma ovelha falante. Não é pra falar, é pra ficar quieto. Você já confia no Senhor, já orou, pra que contar pros outros? A não ser que Deus mandar pra contar pra um ou dois. Caso contrário, não. Guarde com você, deixa Deus fazer justiça. Versículo número 17. Olha, é muito forte essa oração que Davi fala. Senhor, não deixa eu ser humilhado, porque eu tenho te invocado. Eu tenho clamado, Senhor. Então ele, os ímpios, aqueles que me perseguem, é que fiquem humilhados e fiquem calados na sepultura. Ou seja, se necessário for, Deus até mata os nossos inimigos. Não é assim que Deus fez com Amã, que se levantou contra Mordecai no livro de Esther. Ele queria matar Mordecai. Deus foi lá e matou ele. Deus pode até matar os nossos inimigos se ele entender que ele tem que fazer isso. Ele permite a morte da pessoa. Irmãos, esse Deus é forte. Esse Deus é poderoso. Pra que você ter medo? Pra que você andar angustiado? Pra que? Pra que pensar em desviar? Pra que pensar em se vingar se o nosso Deus é poderoso, é forte? Davi fala aqui que eles fiquem calados na sepultura. Que o Senhor calhe a boca deles. E o Senhor realmente fez isso com Saúl. Fez isso com Absalão para que Davi reinasse. Ele fez isso com Golias. Olha só, você já prestou atenção. Quantos inimigos de Davi morreram e ficaram calados na sepultura? Esse nosso Deus é o mesmo Deus de Davi. Louvado seja Deus. Versículo 19. Ó, quão grande é a tua bondade que guardaste para os que te temem e que mostraste àqueles que te confiam na presença dos filhos dos homens. Irmãos, olha o versículo 19. Quão grande é a tua bondade que o Senhor guardou para os que te temem e que temem a Deus. Vai vir a justiça de Deus. Vai vir a justiça de Deus. Vai vir a ira de Deus. Mas a bondade do Senhor vai vir somente para aqueles que temem a Deus, ou seja, que respeitam a Deus. E quem ama a Deus ama o seu irmão. Eu acho interessante essas pessoas hoje em dia dizerem que amam a Deus, mas não fala com o irmão, não vai com a cara daquele ali, está magoado com aquele ali, está pedindo para Deus matar aquele de lá. Espera aí, irmãos, isso não é amor. Quando nós amamos a Deus, nós amamos os nossos irmãos também. Então há muitas pessoas que dizem temer a Deus, mas não temem nada. Eu estava falando com uma pessoa ainda ontem, a pessoa dizendo que um irmão estava desviado há muito tempo, mas que ele temia muito a Deus. Eu falei, irmã, isso não existe, irmão. Quem teme a Deus não desvia. O temor dele está muito pequeno. Se ele tivesse temor a Deus, ele estava aí na igreja. Então as pessoas estão confusas, dizendo que as pessoas temem a Deus. Mas se teme, por que está nesse comportamento? Se teme, por que está desviado? Se teme, por que está adulterando? Se teme, por que não dizima em nenhuma oferta? Ei, temor não é isso, não. Temor é respeito às coisas de Deus. É ler a palavra e chorar na presença de Deus. Falar, Deus está fazendo errado, agora eu vou fazer certo. Temor tem nada a ver com isso que o pessoal está falando, não. Temer a Deus não é ir na igreja só, não. Temer a Deus não é ler a Bíblia de vez em quando, não. Temer a Deus é muito mais do que isso. Então Davi fala que quando nós tememos a Deus de verdade, não de brincadeira, a bondade dele é apresentada a nós. E quando a bondade de Deus desce na nossa vida, tudo começa a dar certo. As portas começam a abrir como fez com Salomão. Deus se agradou do rei Salomão e fez dele o homem mais rico, o homem mais sábio. Deus deu paz para ele durante 40 anos. Mas ele não teve uma luta, irmão. Você sabe o que é isso, irmão? A não ser no caso que ele começou a pegar muitas mulheres, aí Deus levantou dois adversários. Caso contrário, ele teve 40 anos de reinado. Não tinha luta, não tinha perseguição, não tinha guerra. Olha o que Deus pode fazer com as nossas vidas. É a bondade dele visitou Salomão. E a bondade dele quer visitar você também. Versículo 24. Então, Davi termina o Salmo dizendo para nós nos esforçarmos, nos fortalecermos em oração, em jejum, para que possamos vencer as dificuldades da vida. Vamos nos esforçar, irmãos. Vamos nos fortalecer. Porque o nosso Deus é forte. Ele está indo na frente já, viu? Está preparando o caminho para você passar. Descansa no Senhor. Ele é poderoso. Você não está servindo um Deus qualquer. Você não está servindo uma entidade. Você não está servindo um Espírito de Luz, que o pessoal dizia. Você está servindo todo o poderoso. A Jesus de Nazaré. O Rei dos Exes e Senhor dos Senhores. E é Ele que vai te dar a sua vitória. Que Deus abençoe a sua vida.